Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. Estamos na altura do Deboçã, a estrada que dá acesso ao camping. E a população ligou para a Nova TV a fim de requerer as autoridades que façam a pavimentação nessa estrada. Aí o telespectador já tem imagens do Motolink, do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. E a dificuldade realmente é complicada em relação ao tráfego no local. A gente pede então às autoridades a fim de que faça a pavimentação, a recuperação do local. Uma vez que a grande quantidade de buracos vem dificultando motoristas transeúteis de se deslocar. Imagens do nosso Motolink, do nosso cinegrafista Guadeloupe. O telespectador tem no detalhe desse que é o melhor cinegrafista de Nova Viburgo, o nosso Guadeloupe. As imagens em relação à grande dificuldade da população referente às crateras que se encontram nessa via pública. É importante me citar que o Guadeloupe, nesse momento, mostra um vazamento de água. E tudo leva a crer, segundo os moradores do local, que o vazamento está relacionado à deterioração do asfalto, da camada asfáltica. Então a gente pede primeiro às autoridades que verifique se de fato essa água que está vazando está provocando, se ela realmente está provocando a infiltração do asfalto. E nisso acaba culminando nas crateras. Aí o telespectador, mais uma vez, com as imagens do nosso Guadeloupe, acompanha a movimentação no local. Carros passam constantemente no local e a reclamação da população é realmente a dificuldade e a necessidade da pavimentação. É importante explicitar ao nosso querido e amado telespectador que, num período de chuva, a dificuldade dobra. Isso não há dúvidas em relação a isso. Então vamos pedir às autoridades, no sentido que possa, o mais breve possível, realizar a recapiação asfáltica no local, devolvendo, assim, a qualidade de vida aos nossos moradores do Deboçã Especial, a essa via pública que dá acesso ao campo. Nosso repórter avança mais um pouco a estrada e mostra que as crateras vão continuando, vão sendo uma constante nessa via pública, como já disse, dá acesso ao campo. Então, vamos, mais uma vez, requerer as autoridades a fim de que se faça a recapiação asfáltica do local. Agora, telespectador, acompanhe a placa e dá acesso ao campo. Nós temos a estrada que deixa de ser pavimentada e agora se transforma em estrada de chão. Aí existe esse Morundu, essa montanha de terra, que também é perigoso em época de chuva, né? Que acaba causando lama, entupimento nas galerias e, nisso, o transtorno aumenta ainda mais. Aí está a Rua Valença, no bairro do Deboçã. Rua Valença, no bairro do Deboçã. Mais uma vez, o telespectador acompanha o tráfego do local, a posição de veículos, a dificuldade, também a questão do córrego. E aí o telespectador acompanha que a galeria coletora de águas pluviais está bem entupida, com muita areia, o que necessita da manutenção imediata, a fim de que possa, assim, manter a integridade da via pública diminuindo. De época de chuva, que a enxurrada de água possa destruir ainda mais a via pública. Então vamos pedir às autoridades, a fim de que faça a recapiação asfáltica, a melhoria da Rua Valença e também a limpeza das galerias coletoras de águas pluviais. Agora o telespectador tem imagens da RJ 116, do veículo entrando, e também da altura da estrada que dá acesso ao campo em Deboçã. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvbriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais publica é uma nova razão de volta. A TV mais popular de Nova TVgary é igual a מה.